Na madrugada de ontem, por volta das 2h45min, uma saída de pista seguida de capotamento deixou uma mulher morta. O carro era ocupado por três pessoas no momento do acidente, que aconteceu na PR-493, saída para Itapejara, local conhecido como Passo da Pedra. O condutor de 63 anos e uma das passageiras de 16 anos sofreram ferimentos leves. Já outra passageira, Loiri Barbosa, de 56 anos, moradora do bairro Alvorada, acabou morrendo ainda no local. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.